Música Carro Bendeza agora aqui na Max Colim porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária que a Chevrolet do sul do Brasil, que neste domingo, no Seminovos, está de portas abertas esperando por você, é o feirão, mais de 100 ofertas arrasadoras, feirão Metronorte no Seminovos, hoje loja aberta até as 18 horas, dá só uma olhada no que tem aqui no pátio da Metronorte, para hoje você vir para cá, sair de casa e trocar de carro é um mar de Seminovos, vale a pena você vir para a Metronorte, olha só a primeira oferta eu dei para você, aqui no Seminovos da Metronorte, que hoje está de portas abertas até as 18 horas, este Celta ele tem 1.0, ele é completo, o ano é 2014, por apenas 22.990, 22.990 e o melhor, o Celta é o Seminovo na troca aqui, vai receber a melhor avaliação no mercado hoje, com certeza, dá negócio, sai de casa e vem para a Metronorte mais uma super oferta, Cobot LTC, este é 1.4, ele é completo, 2016, de 49.600, hoje, por 44.800 mais uma super oferta, Hyundai Elantra, GLS câmbio automático 2.0 é o motor, o ano é 2018, de 88 mil, hoje, no feirão, Metronorte Seminovos, mais de 100 ofertas arrasadoras, por apenas 84.800, eu disse, 84.800, é só na Metronorte, agora, olha só, esta outra super oferta, Jetta 2.0, este é um Comfortline 2015, está impecável, de 65.800, hoje, por 60.800, é 5, 5 mil regais de desconto, é o feirão Metronorte Seminovos, hoje, loja aberta até as 18 horas, agora, para fechar as ofertas da Metronorte, que hoje está de portas abertas até as 18 horas, com o feirão Metronorte de Seminovos, mais de 100 ofertas arrasadoras, nós preparamos para você, este Ford Fusion Titânio 2.0, este é câmbio automático, o ano é 2015, de 91.500, por 86.900, eu disse, 86.900, então vem para cá, sai de casa e vem para a Metronorte, hoje, porque hoje, a loja fica aberta até as 18 horas, nos Seminovos, com ofertas incríveis, esperando por você!